Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, na verdade, ao primeiro vídeo. Como assim, mano? Essa série, antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa, eu quero falar aqui o seguinte. Só vai continuar se vocês deixarem muito like. Vamos deixar a meta de 20 mil likes pra esse vídeo. Eu quero que vocês deixem muito like pra eu saber se vocês querem que eu continue gravando isso aqui ou não. Que simplesmente é o quê? Quando você entra no seu Fortnite, tem a opção aqui Battle Royale, que é o que a gente sempre joga. Só que aqui tem a opção Salve o Mundo, que seria o modo campanha do Fortnite, que muitos de vocês me pediram, obviamente, que vai continuar tendo as gameplays de Battle Royale. Sim, aí no canal, então, fiquem tranquilos. Isso aqui é só um a mais, é só um a mais, mas eu não sei. Eu nunca joguei, eu não faço a mínima ideia de como que seja, então já vamos clicar aqui no Salve o Mundo. Eu não sei nem o que vai acontecer, mano. Os outros, tipo, tô indo, os outros só vai. Eu não sei se tem um menu, não sei se tem alguma coisa, é o que a gente vai descobrir agora. A tempestade chegou sem aviso. Olha lá, o hambúrguer! 98% da população sumiu instantaneamente. Como assim, mano? No fim do mundo? Eu preciso de sua ajuda. Estou todo mundo fora aqui. Se você me ouvir, eu preciso de sua ajuda. Estou todo mundo fora aqui. Rua! Caramba! Ó o V-Bucks! Corre, Berger! Que da hora, mano! Oh, você está acordado! Como é a cabeça? Ok? Estas paredes são realmente para os dedos. Só um comentário para ir para frente. Sistema de segurança de segurança. Ignore isso. Então, a introdução. Eu sou Ray, e nós somos a equipe de apoio de comandos. Ou pelo menos nós estaríamos, se nós tivéssemos um comandos. E se esse drill é alguma indicação, nós não vamos ter um segundo de uma vez na nossa própria. Digo isso de novo? Não tem um drill? Uh, bem, isso certamente explica os monstros. Fato divertido. Nossa missão foi para evitar a chuva de acontecer. Então, vamos para o plano B. O plano B. Não tem o plano B. Você vê algo? Qualquer? Vamos lá. A chamada de estresse. A chamada de estresse. Oh, eu acho que você acabou de encontrar o nosso plano B. Ramir está aqui. Eu estou pedindo de volta. Região, claro e claro. Nós temos sobreviveros em perigo. Ah, eu sou o comandante. Que louco! Está aparecendo um zumbizão aqui. Rusk. Eu acho que agora as coisas, tipo assim, fazem muito mais sentido. Quando a gente joga o Fortnite, não é tipo a gente que está jogando. É o comandante que controla a pessoa. Então, eu entendi. Você não morre. Simplesmente aquela maquininha que vai, tipo, perde o controle de você. Porque a gente somos os sobreviventes da tempestade. E a gente está sendo controlado por outra pessoa. Vocês viram ali no comecinho, mano? Que da hora, velho. Oh, realmente é muito bem feito. Outra coisa é diferente do Fortnite. E o jogo não é a mesma coisa. Já dá para sentir que não é a mesma coisa, mano. É um pouquinho diferente, sim. Mas tem umas coisas bem diferentes. Bem mais bonitas. Mas, realmente, o jogo é bem... E o Brasil ganhou! Eu vi. Eu não amei. Mano, é muito bizarro isso aqui. Mano, bem diferentão. Está pedindo para a gente destruir o carrinho. Vamos destruir o carrinho, né? Aqui você quebra as coisas mó diferente. As armas... Tem vida? Ó, caiu uma rainha ali. Ó! Aí, rapaz! Tem uma espada, mano! Como assim, velho? Eu preciso de uma arma maior. Podemos ajudar com isso. Poxa, a gente tem que quebrar carro e árvore para fazer a arma. A gente vai fazer a arma. Tá, a gente precisa completar aqueles objetivos que estão ali. Que é ajudar Ramírez. Cipós fibrosos. Então, a gente tem que quebrar... Ah, nas árvores. Tá, a gente tem que pegar as árvores. Caramba, mano. Então, aquela tempestade que acaba machucando a gente no Battle Royale... É a tempestade que dizimou a terra, mano. Não dá para passar daqui. Vamos nas outras árvores, né? Mano, que show de bola, velho. Na moral, mano. Que diferente, velho. Eu gostei. Poxa, o tab é a arma aqui. A gente crafta a arma. Ah, eu estou fazendo. Eu estou fazendo... Eu simplesmente estou fazendo uma M4. Ah, a gente precisa ir lá proteger os sobreviventes. Então, quer dizer que tem mais gente para eu ajudar. Mano, que negócio louco, velho. É um jogo completamente diferente. Olha o tornado ali. Mano, o negócio é muito bem feito. Nossa, eu gostei da espadinha. O negócio é usar a espadinha. Vamos lá, né? Salvar o povo aqui, né? O povo não é nada sem mim. Nossa, o jeito que a M4 atira é mó diferente, mano. Se eu ficar me acostumando com as armas do jeito que estão aqui... Eu não vou conseguir jogar o Battle Royale, não. E o meu negócio aqui é a espada. Já foi. A gente ganhou munição. Na frente da porta. Ah, eu preciso colocar armadilha. Hum, interessante, mano. Nossa, aqui estão, tipo, sobreviventão, mano. Aquilo... Bazuca! Ah, eu tenho que editar. Nossa, mano. Isso aqui é um tutorial pra gente... Isso aqui é meio pra ensinar a gente a jogar, mano. Que louco, que louco, velho. Blugo. O que seria esse blugo? Não sei. Só tô pegando, aproveitando. Munição. O jeito que as coisas vêm pra você, tipo, é mó diferente, mano. Ó esse espada aqui, velho. Negócio muito louco. Ok, vamos voltar pra cá, que eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa ali com o foguetão. Vamos lá. A gente conseguiu. Vai lançar o foguetão. Caramba, agora a gente tem que terminar o... Turbinar o rolê. O que que tem aqui? Volte à frente do forte, tá? Eu tenho que ir pra lá. Acho que o foguete vai lançar, mano. Vamos embora. Mano, que daorinha, velho. Sério. Eu gosto bastante de jogar, tipo, algo que tem uma história. Eu sei que eu não tenho muito costume de trazer essas coisas aqui no canal. Mas, tipo assim, eu curto pra caramba. Calma aí, deixa eu editar um pouco diferente aqui. Mas, tipo assim, eu curto demais mesmo. E a história do Fortnite, mano, tá muito bem feita. Pelo que dá pra perceber, tipo, aqui. Tá muito bem feita. Olha lá. Olha o monstro que tá vindo, moleque. Vem pro pai. Pode vir. Caramba. Ele quebrou... Já foi o parceirão. Vamos só no... No headshot. Acho que eles não passam daqui, mano. As traps demoram pra ativar, mas ativa bem. O problema é que as armas aqui parecem, tipo, demoram mó tempão pra recarregar. Se bem que as minhas armas devem ser bem fracas, né? Level 1. Nossa! Mini zumbizinho! Sai! Eles ainda continuam vindo, mano. E aí, parceirão? E aí, parceirão? É bem mais fácil, mano. Opa! Como assim? Tô jogando granada. Ataqueando em 10 segundos, ok. Mano, é mó diferente o recoil aqui. Aqui tem recoil. Sei lá, é muito diferente. Não é a mesma coisa jogando as armas do Battle Royale. Você esquece tudo que você aprendeu no Battle Royale. Ó o foguetão. É, moleque doido. Ó o foguetão. Ó o foguetão. Estão preparados para o movimento, Ramirez. Assim como o data satélite está pronto, nós vamos trazer vocês. Eu não sei, eu não entendi muito bem se aquilo lá tinha gente lá dentro Ah, isso aí foi pro satélite Nossa, olha que bem feito, mano Muito bem anionadinho, muito bem certinho Tinha zumbi, o zumbi passou ali Digite o nome da sua base inicial A gente precisa criar um nome pra base Eu não sei um nome que a gente pode colocar na base Vamos pensar num nome bom Já sei um nome muito bom Glooblândia Esse nome é muito bom A gente precisa selecionar um ícone Hum, será que dá pra... Ah, dá pra usar o Battle Royale Então quer dizer que eu vou ganhar ícones novos aqui Que eu vou... Hum, eu vou poder ostentar o Battle Royale, meu parceiro Deixa eu pegar o que eu sempre gosto de usar Que é esse aqui Com a cor rosinha Exatamente Pronto, já foi, é isso? Mano, é surpresa atrás de surpresa Começa a aparecer um monte de coisa Ok, vamos começar a abrir aqui os baús, né? Porque, tipo, a gente ganhou umas coisas A ca... Pistolinho, ok Vamos abrir o presente Caixa presente 1.600 pedimos desculpas pelo tempo de inatividade recente Queremos se divirta Caramba, ganhei 1.600 do negoção ali Não sei pra que que serve Mas... Ok Agora dá pra perceber que a gente tem, tipo, um inventário totalmente diferente Mano, tem muita coisa que a gente precisa fazer Aparentemente eu tô nível 1 Eu posso chamar mais amigos pra jogar Então quer dizer que eu posso chamar o Michael pra jogar comigo Eu posso chamar o Chief Eu posso chamar um monte de gente E as únicas opções que a gente tem aqui É mapa e jogar Então vamos ver aqui, ver o evento Hum, acho que eu tenho que fazer algumas coisas As notícias aqui são diferentes, mano Olha essa skin, velho Imagina essa skin no Battle Royale Ia ser louco demais Mas vamos simbora Vamos clicar nessa aqui Jogar agora a missão principal E vamos ver como que vai ser Se a gente joga sozinho Se a gente joga com os amigos Como que é o negócio Eu não sei, mano Hum Acho que eu não tenho muita coisa pra fazer, não Bônus de esquadrão Não tem ninguém Porque ninguém Não tem amigos Mas ok Vamos clicar e lançar aqui Mano Não faço a mínima ideia de como que funcionam as coisas Tô aprendendo tudo, obviamente, com vocês E... Aparentemente tá muito divertido Porque, como eu falei Eu gosto de jogar coisas assim no modo história E é uma coisa Bem feita Não tá mal feito, mano Eles pensaram muito bem nisso Olha isso Olha isso Olha essa skin Eu não acredito As pessoas ainda estão vivas lá E nós podemos salvá-las Isso poderia ser a nossa coisa Onde nós começamos? Ah, ela tem família também, né? Eu entendo Eu tenho pessoas que eu também estou procurando Olha Então, o que se há estouros e monstros? Se nós todos vamos juntos Isso é verdade Isso é verdade É, comandante, vamos embora Estão atrás de mim Ó Ai, é pancada Pegue a pace, Pop Vai, Pop Caramba, que negócio louco, mano Que negócio louco, velho Pode manter você Pode manter você Mano, o negócio está simplesmente explicando Tudo que acontece no Fortnite A tempestade O escudo E, mano Isso aqui está muito bem feito É sério Eles deram uma atenção muito boa para o jogo Até porque o Fortnite era isso antes E, realmente, é muito bem feito É muito divertido É uma coisa bem interessante As cutscenes, tudo Mano, a gente consegue entender muito mais do jogo E eu acho que é bem da hora Vamos ativar isso aqui, né? Caramba Eu queria construir sim Mano, isso foi muito divertido, velho Colocou um holograma e depois falou que era aquilo que a gente tinha para construir Opa, eu ganhei umas coisas boas aqui, aparentemente Vamos construir algumas defenças ao redor da chuva Vamos começar com as paredes Você tem a ferro, a ferro e a metal Ok, construí Agora, adora uma porta Ok Ah, eu tenho que editar antes já Entendi, ok Deixa eu só editar isso aqui É, exatamente Isso aqui é muito para, tipo, ensinar as pessoas a, tipo, a construírem e começar a jogar o game Tipo, é bem de boa fazer essas construçõezinhas E talvez a gente aprenda até coisas que a gente nunca viu Ah, preciso colocar coisa onde? Colocar armadilhas Ah, tá, é aquela ali mesmo que a gente precisa colocar Caramba O negócio é brabo Ah, é Já entendi como é que é o negócio A gente tem que editar primeiro para depois colocar O que é que eu tenho que fazer? Virar do sul Ok, virar do sul Então virar de cá Hora do desafio Ok Como é que eu jogo a granada? Ah Agora eu entendi Não Ah, isso aqui é uma habilidade minha Ok Ok, entendi Ah, eu não posso editar Eu queria poder editar, viu? Vamos lá Mendo do escudo Expandir o escudo Acho que tá tudo certo, né? Acho que tá tudo certo Ah, esse aqui tá com as coisas Mano, muito da hora Esse negócio deles apresentarem Tipo, os monstros Põe no de pistolinha Tranquilo Mano, no começo vai ser complicado mesmo A gente vai ter que realmente tomar, tipo É... Bastante cuidado com as coisas E aprender realmente sobre o jogo Vamos lá E aí, parceirão Porque você é roxo Ok Por enquanto, esses aqui não tem Não tem muito problemas Pra lidar com eles Dá pra gente ir bem de boa, mano Só, tipo São alvos que não se mexem tanto Então, pra dar headshot É bem mais fácil Ah, entendi Eu tenho que matar aquele bichinho primeiro E aí, parceirão Tá me atirando mesmo? Pode ser reparadas com facilidade Se você tiver recursos suficientes Ok Aqui eu posso Aqui eu posso recuperar as coisas Da hora, mano É... Aqui eu tenho que levar o bichinho ali primeiro Já foi o bichinho Boa Por enquanto tá de boa, mano Isso aqui deve ser bom Tipo, com uma minigun Ó Um gordão Esse aqui aguenta mais tiro E não tá dando pra agachar, mano Aqui não agacha What? Construí de buenas Apenas Bom em atirar de pistola Que eu já vou treinando, mano Por mais que o recolha seja um pouquinho diferente Dá pra dar uma treinada E eu não consigo agachar Tipo, pular eu consigo menos agachar Vamos jogar as granadas Tomou o rajadão, não foi E aí, parceiro? Minha espada jamais... Mano, muita hora esse negócio da espada, velho Poderia ter uma picareta assim no Fortnite Eu fico muito triste por não ter Ó, já vem uns parceirão aqui, ó E aí, parceiro, óvis Tem que atirar no bichinho Tchau, 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 tchau Pronto Já foi tudo E os escudos ali vão ficar de boa pra nós Ok Vitória Mano De boaça O negócio foi bem de boa Bem tranquilo Ó Vamos ver como é que foi a missão A gente teve pontuação boa Não sei como é que funcionam as coisas Só sei que a gente tá ganhando os negócios aqui 15 mil de XP? Ah, eu gosto assim Caramba, eu ganhei 65 mil de XP Aí o negócio é bom E ó Todos esses baús são meus? Hum, parei ali, mano Ah, então toda vez eu vou ganhar um baú Que da hora, velho Mano, muito show de bola isso aqui E ó O bichinho me levando de novo pra base, mano Que da hora, velho Que da hora Comandante Sem prisica Já vamos abrir aqui o baú E vamos ver Ganhando Uma lhama É Opa Ganhei uma lhamazinha ali E a missão concluída Ok Ganhamos algumas coisas Uma pump Sem de V-Bucks Que eu fiquei sabendo Que aqui a gente ganha V-Bucks Que a gente pode usar no Battle Royale Mini lhama Mini lhama Mano Que da hora Mano Muito show de bola Esse negócio Mano Muito bom Muito bom De verdade mesmo Eu curti Não sei se vocês curtiram Mas tá aí O modo salve o mundo Espero muito que vocês tenham gostado Só vai depender de vocês Se vai continuar Se não vai Não sei Eu tô bem empolgado Curti pra caramba Como eu falei pra vocês Não vai mudar em nada no Battle Royale Até melhor Porque vai ter mais vídeos pra vocês Mas Comentem o que vocês acham Da gente fazer uma série Zerando isso aqui A gente pode chamar o pessoal da casa Pode chamar Um monte de gente Pra ajudar a gente Nessa missão Mas enfim mano Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vendo nessa Beijo no próximo de vocês Um abraço Até a próxima Falou Tchau E fui E aí E aí E aí E aí